E a sexta-feira chegou com mudança de tempo aqui em Três Lagoas, viu? Viemos de uma semana aí, gente, com o céu aberto, sem nenhuma nuvem, né? E hoje o dia amanheceu nublado por aqui, mínima de 16 graus e a máxima pra hoje será de 29 graus. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora? Vamos saber como que está Três Lagoas neste momento? Olha só, poucas nuvens ainda no céu, né? Mas essa semana a gente tinha um céu bem limpinho, sem nuvem, sem nada e hoje já tem algumas nuvens. A gente até achamos que ia cair uma chuva por aqui, né? Nós achamos que ia cair uma chuva, porém não, não tem previsão de chuva. O final de semana será assim, sol entra em nuvens, temperatura pode chegar aos 31 graus e aqui em Três Lagoas tem previsão de chuva. Aqui em Três Lagoas, né? Tem previsão de chuva no Mato Grosso do Sul, porém a probabilidade de passar aqui na nossa cidade é apenas de 30%. Então, né? Vamos esperar. Pode ser que aos redores, nas cidades, aqui ao redor de Três Lagoas, deva chover. Então vamos aqui conferir a temperatura para o final de semana nas principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas, mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima por lá é 14, máxima de 31. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima por lá é de 15 graus e máxima de 31. Paranaíba, 13 graus de mínima, máxima de 32. Inocência, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Pois é, chegamos aos 31 graus, né? A gente estava na casa dos 28, 27 e o final de semana será um pouco quente, viu, Fernando Moraes?